Olá, meu nome é Rafael. Nesta parte final das nossas aulas sobre comunicação aplicadas à psicologia das atividades físicas, eu gostaria de apresentar algumas recomendações de leitura. Essa é uma área que eu gosto, então eu li alguns livros, tenho alguns livros. Esse aqui primeiro é a nossa referência básica. Ele tem um capítulo só sobre comunicação, abordando praticamente todos os tópicos que eu incluí nas vídeo-aulas anteriores. Tem esse livro aqui. Eu acho ele bem aplicado, que tem vários, traz vários exercícios. Para quem puder, vale a pena. Eu considero uma boa leitura. E também esses outros são mais da área da comunicação não-verbal, que eu gosto bastante. Eu tenho várias possibilidades, alguns com mais ênfase na linguagem corporal em si, outros que também abordam as expressões faciais, detecção de mentiras e pode, recomendo que, pode jogar no Google cada um desses nomes e aí dá para ver uma sinopse, ver os capítulos, se tem algo que te interessa. Às vezes, vai na livraria, dá uma folheada antes de comprar, mas eu sei que muita gente não tem condições financeiras. Eu mesmo, eu evito comprar livros porque minha situação não é muito boa. A maioria das pessoas também tem mais dificuldade. Então, ao longo do tempo, eu pretendo colocar na descrição do vídeo alguns, os artigos, vídeos, outros materiais que sejam gratuitos, ou seja, para quem não tiver condições de adquirir algum daqueles livros, tem muito material disponível gratuitamente. Também quem quiser sugerir nos comentários, ou no Instagram, fique à vontade que eu dou uma olhada primeiro. Se você achar interessante, eu incluo também na descrição do vídeo. tá bom? Então, quem quiser entrar em contato, fique à vontade, como eu sempre digo. Muito obrigado. E até a próxima, até o próximo tema. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.